Olá, bem-vindo! Espero que tenha tido uma ótima semana e que esteja pronto para mais uma conversa semanal. Já ouviu falar no Acordo Ortográfico de 1990? Sabe o que é? Obviamente, para os portugueses, para todos aqueles que vivam num país de expressão portuguesa ou que tenham algum contacto com as comunidades portuguesas, este não será certamente desconhecido. Contudo, para aquelas pessoas que não são falantes da língua portuguesa e não têm contacto com a comunidade portuguesa, toda a controvérsia que tem sido causada por este documento poderá causar uma certa confusão e poderão perguntar-se mas qual será a razão para tal controvérsia e para que haja tanta gente contra um documento. Por isso, hoje decidi falar sobre este assunto, uma vez que penso que é importante criar uma certa consciencialização para o problema e principalmente dar a conhecer às pessoas que não falam a língua portuguesa e que não conhecem a língua portuguesa ou que têm pouco contacto com a língua portuguesa, dar-nos a oportunidade de realmente conhecer as razões pelas quais eu e muitos colegas meus e muitas pessoas de todas as profissões nos opomos a este documento e achamos que este documento existe em detrimento da cultura portuguesa e da cultura de todos os países de expressão portuguesa. Portanto, para começar, como todos sabemos, o português é uma língua greco-latina, tal como muitas outras na Europa, no caso do espanhol, no caso do italiano, etc. Mas, como tal, houve uma altura em que toda a Europa, ou maior parte da Europa, foi colonizada pelos romanos, portanto, pelo Império Romano e a língua que se falava era o latim. A partir daí, e quando houve a queda do Império Romano, as línguas começaram a ter a sua própria evolução, porque o curso natural de tudo, de todas as línguas, é continuar a sua evolução e em cada país acabaram por ter uma evolução natural àquele país. E hoje temos o português, temos o espanhol, temos o italiano, temos o francês, temos o inglês, embora o inglês, o alemão, etc. sejam línguas germânicas, portanto, são um pouco diferentes, mas temos todas estas línguas. Portanto, mas, e como eu ia dizer, mas, embora o português, pronto, tenha sido, nasceu em Portugal, obviamente, ele não está circunscrito a Portugal, não fica só ali, porque séculos mais tarde, com a colonização, os países da Europa colonizaram outros povos e as línguas faladas nesses países, portanto, em Portugal, na Espanha, por exemplo, o caso da Inglaterra também, foram espalhadas por outros países, pronto, no caso do inglês, no Norte da América, na África do Sul, aqui na Austrália, por exemplo, o caso do espanhol, na América Central, e o português, na América do Sul, com o Brasil, em África, com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau, Timor e outros países, pronto, em que a língua se foi espalhando. Mais um período de história que, felizmente, acabou, que foi a colonização, os países, hoje em dia, soberanos, obviamente, que as línguas tiveram a sua evolução natural nesses países, de acordo com as culturas desses mesmos países. O Brasil teve a sua evolução, Angola a sua evolução, Moçambique, etc, etc, o que é perfeitamente normal, e toda esta evolução acabou por enriquecer a língua portuguesa, porque hoje em dia temos várias variantes da língua portuguesa e todos estes termos, toda esta especificidade que foi acrescentada à língua com estas variantes e com estas novas culturas que foram adicionadas a uma que existia na altura, que era só a portuguesa, vieram a dar uma diversidade magnífica à língua e criar esta diversidade e todas estas especificidades que são características de qualquer língua e que, ao fim e ao cabo, dão identidade a cada um dos países onde estas são faladas. Portanto, isto é, na minha opinião e na opinião de muitos linguistas e de muitas pessoas, é um aspecto positivo de qualquer língua que tenha variantes, é esta diversificação da língua, esta diversidade. No caso do inglês também temos o inglês americano, temos o inglês australiano, temos o inglês sul-africano e todos parecem coexistir e entre os países falantes da língua inglesa não me parece que haja qualquer tipo de divergência e toda a gente parece aceitar a diversidade que existe na língua muito bem e tudo parece funcionar dentro da normalidade e sem grandes problemas. Portanto, parece, logo aqui é aparente que aquilo que se passou com a língua portuguesa é um bocado aberrante e absurdo porque não faz realmente sentido nenhum. De uma forma simplista, eu devo admitir que é realmente uma forma simplista de explicar o assunto, mas contudo uma que tenta explicá-lo de uma forma em que as pessoas percebem um pouco melhor aquilo que se passou e eu sou culpada disso também porque também tenho utilizado realmente esta forma, é de facto dizer que é como se de repente se impusesse uma variante da língua a todas as outras variantes. Isto não foi bem o que aconteceu, embora possamos dizer que com esta dita unificação, que é o que os políticos portugueses alegam para tal documento, que com a unificação, com a simplificação do português, que a maior parte das palavras que foram alteradas estarão mais em concordância ou em sintonia com a variante brasileira do que propriamente com qualquer uma das outras variantes ou com a variante europeia do português. Contudo, não é verdade que o português do Brasil foi imposto porque no Brasil também houveram alterações que eles também acham absurdas e que são, obviamente, e que realmente nada têm a ver com isto. Portanto, é uma forma simplista de dizer, uma vez que realmente a maior parte das alterações têm um pouco mais a ver e são um pouco mais no sentido daquilo que é utilizado no Brasil, mas contudo há realmente coisas que foram alteradas em ambos os países. E nisto, portanto, isto não é só um problema em Portugal porque os países africanos não adotaram o acordo, o Brasil tem muita gente contra o acordo também, que se juntou aos portugueses, e em Portugal existe também uma iniciativa de política, uma iniciativa de cidadãos que foi entregue no Parlamento Português, na Assembleia da República e que está neste momento para aprovação na Assembleia da República e que recolheu milhares de assinaturas, na qual eu também participei, como é óbvio, e a qual visa a revulgação deste acordo. Portanto, ainda não aconteceu, com a questão da Covid-19, como é óbvio, tudo foi um pouco atrasado, uma vez que os governos em todo o mundo começaram a focar-se mais em todos os aspectos do combate à pandemia e todos os outros assuntos internos que pudessem ser adiados, obviamente têm sido e é obviamente compreensível, portanto, mas o projeto não está parado e nós continuamos realmente a tentar criar uma consciencialização e mostrar às pessoas a razão pela qual este documento é um absurdo e porquê este documento realmente vem querer arruinar a cultura de todos os países de expressão portuguesa, porque, ao fim e ao cabo, a língua é uma parte fundamental da cultura, pois é a partir da língua que a cultura é transmitida de geração para geração e é a partir da língua que a cultura é transmitida para as outras pessoas. E se essa língua é severamente atingida, obviamente que irá ter repercussões nessa cultura e irá, obviamente, ter um efeito dramático na cultura em si. Portanto, obviamente que a situação ainda está em seguimento, ainda não foi aprovada na Assembleia da República, mas está para ir a Parlamento e para se votar, portanto, em Parlamento a revogação do documento. Nós temos muita esperança e pensamos que estamos neste momento a ver a luz ao fundo do túnel e que será possível, uma vez que até mesmo dentro de Portugal algumas pessoas e alguns legistas consideram o documento mesmo inconstitucional, portanto, é mais um passo, é mais uma pequena chama de esperança, mas, obviamente, ainda não foi aprovada. Vou passar, então, agora à explicação. Como tinha então dito, depois da colonização, todos os países falantes da língua portuguesa obviamente sofreram a sua evolução, continuaram a evoluir e a língua portuguesa, que é falada em todos eles, acabou por sofrer transformações e já não é a língua portuguesa que os portugueses levaram para esses países, já é uma língua portuguesa que foi alterada pelas pessoas daqueles países que têm outras influências porque, obviamente, qualquer um desses países não está muito próximo de Portugal e daí que não sofre uma influência forte da língua portuguesa de Portugal ou da cultura portuguesa, mas sim de outras culturas e de outros países que tenha mais próximo dos seus. Estou, por exemplo, a lembrar-me no caso do Brasil que, e na língua, portanto, no português brasileiro nota-se grande influência, por exemplo, da cultura americana e do inglês americano em que algumas palavras que foram adotadas, portanto, estrangeirismos que nem sequer são palavras que foram traduzidas ou palavras que foram mesmo adotadas, portanto, foram mesmo adotadas as palavras estrangeiras e foram adaptadas à pronúncia do país e estão em uso, por exemplo, no Brasil enquanto que em inglês temos a palavra train para comboio e em português de Portugal diz-se comboio em português do Brasil diz-se trem trem é uma adaptação da palavra train que é comboio em inglês portanto, vê-se aqui uma influência direta do inglês americano em relação ao Brasil, uma vez que há a proximidade entre os dois países há a influência cultural, etc e como esta palavra, como o exemplo da palavra train existem muitas outras palavras que foram realmente adquiridas do inglês americano Portugal, obviamente, embora também esteja diretamente do lado oposto do Atlântico não tem tanta influência na cultura americana e a sua evolução continuou, obviamente, de outras formas e a língua evoluiu de outras formas daí que, por vezes, há palavras que são utilizadas em Portugal que não são reconhecidas no Brasil e vice-versa mas isso nunca nos causou problemas até porque, obviamente, a nível de tradução e é algo que eu tenho chamado a atenção às vezes é importante salientar que os dois países têm uma variante diferente e que é muito importante reconhecer isso e fazer uma tradução adequada para cada país é óbvio contudo, nunca houve, por assim dizer, um desentendimento ou qualquer tipo de discordância entre os dois países devido a isso todos até aqui temos vivido com as nossas diferenças linguísticas e abraçado dadas boas-vindas de braços abertos a essas divergências e essa diferença cultural que é tão engraçada por exemplo, os portugueses estão grandemente imersos na cultura brasileira até porque eu, por exemplo, sou da geração que cresceu em Portugal com as telenovelas brasileiras e todos nós em Portugal conhecemos as telenovelas brasileiras e muitos dos termos da língua brasileira acabam até por ser conhecidos também em Portugal devido a isso, devido às telenovelas brasileiras e à influência que a cultura brasileira também acabou por ter contudo, esta influência ainda não foi suficiente para influir para influenciar a mudança da língua os portugueses continuam ainda a falar e a língua continua ainda a ter essa diferença na sua escrita e na oralidade continua a haver aquela diferença embora haja um reconhecimento da cultura brasileira obviamente, e haja um grande contacto entre os dois países sei que agora também existem algumas telenovelas portuguesas que também estão a ser transmitidas no Brasil e até ainda antes de eu vir para a Austrália algumas telenovelas que foram produzidas com atores brasileiros e portugueses portanto, telenovelas luso-brasileiras que acabaram por misturar as duas porque não? e realmente mostrar que esta diversidade é magnífica e que só vem enriquecer a língua e que só vem enriquecer a cultura dos dois países e isto é mesmo muito bonito mas, a dada altura, o governo português e isto sim foi um movimento político sem qualquer consulta decidiu que simplificar a língua portanto, por toda a gente a falar exatamente as mesmas palavras exatamente a mesma coisa iria simplificar a língua iria unificar a língua etc, etc o resultado foi realmente bastante triste e foi algo que só tem causado problemas e neste momento estamos naquilo que eu já chamei até num artigo que já escrevi o ano passado sobre este assunto numa anarquia linguística completa em que todos os dias as pessoas acabam por inventar palavras à medida que vão escrevendo porque não sabem como é que vão escrever e vê-se erros muitos deles graves em todo o lado desde jornais, revistas, na televisão tudo porque este documento em vez de vir realmente a unificar a língua em vez de realmente vir a criar uma simplificação pelo contrário veio criar mais divisão criar confusão criar divergência e realmente nada disto é positivo para a língua e nada disto vem ajudar uma das razões era que realmente a simplificação iria ser melhor até na questão da União Europeia etc etc well temos que dizer temos que ser muito sinceros e dizer que não me parece que na União Europeia quando há negociações por exemplo com os Estados Unidos que alguém fique ofendido se os documentos que vêm da Casa Branca vêm em inglês americano da mesma forma que todos aqueles que sejam produzidos na União Europeia pré-Brexit na União Europeia possam ter inglês britânico e os dois coexistem e até à data tem havido todas as negociações internacionais têm acontecido e nunca houve nenhum problema o mesmo se passa com a língua espanhola o mesmo se passa com todas as outras línguas que têm variantes e que não me parece que tenha havido qualquer problema por que razão iria haver esse problema em relação ao português portanto isto aqui mostra que é um argumento faltoso um argumento que é absurdo e que realmente é fácil de provar que não tem qualquer fundamento uma das grandes por exemplo uma das formas de mostrar a confusão que é criada aqui é o facto de o facto de algumas palavras terem as ditas consoantes mudas e que muitas vezes muitas delas não são mudas elas estão lá e são pronunciadas e esta foi uma é um dos casos por exemplo a palavra fact em inglês que é a palavra facto é escrita f-a-c-t tal e qual como a palavra facto em português f-a-c-t-o mas em brasileiro pronto é fato f-a-t-o mas os brasileiros dizem fato outra palavra que é homófona que é fato business suit em inglês portanto suit tem uma diferença embora a palavra seja muito parecida mas em português obviamente retirar aquele c-e que ao fim e ao cabo é lido tal como em inglês fact ou facto vai criar confusão e de um momento para o outro vai se transformar um facto num fato o que obviamente não são a mesma coisa e vão criar diversas piadas tem havido diversas andotas e piadas criadas acerca disto e depois existe outro problema ainda é que em muitos casos realmente as ditas consoantes foram tiradas e erradamente mas há casos ainda em que as pessoas retiram as ditas consoantes sem estas sequer terem sido retiradas pelo acordo ortográfico devido à confusão gerada pelo acordo ortográfico em si portanto tudo isto acaba por ser um salve-se quem puder em que as pessoas muitas porque por falta de consulta ao documento outras porque realmente têm grande dificuldade a entendê-lo está a criar problemas de todo o tipo porque todas estas palavras vão sendo criadas e são criadas palavras que não existem outras que existem mas que são antinaturais portanto não são naturais à língua portuguesa em Portugal até mesmo no Brasil também tiveram casos desses e isto vai criar obviamente vai criar grandes problemas mesmo e aqui é aquilo que eu penso que é o caso mais sério e mais grave em relação a este acordo é que nem mesmo o diário da república portuguesa consegue estar de acordo com a lei que criou existe uma página no facebook de colegas criada por colegas outros linguistas e por todo o tipo de pessoas para expor aquilo que o acordo ortográfico veio criar e é raro o dia em que não há um excerto do diário da república em que no mesmo parágrafo no mesmo artigo nós temos palavras que são escritas de acordo com o acordo ortográfico e outras que são escritas de acordo com as leis anteriores ao acordo ortográfico portanto aqui temos a prova de que este acordo é um absurdo porque quando o próprio Estado quando o próprio governo que criou a lei não a consegue cumprir porque ela é simplesmente absurda e não está e não é natural às pessoas que escrevem o português não é natural escreverem daquela maneira e obviamente mesmo que leiam os artigos e mesmo que saibam as regras vai sempre haver aquela tendência natural a escrever de acordo com aquilo que para eles é o português correto isto é uma prova de que este acordo é realmente uma farsa é uma fraude porque este acordo não está a servir a língua portuguesa não está a servir a comunidade portuguesa não está a servir a comunidade brasileira não está a servir a comunidade angolana ou moçambicana ou timorense ninguém este acordo é algo político sem fundamento e muito sinceramente na minha opinião e na opinião de vários colegas e de várias pessoas não só linguistas mas todos os cantos do mundo acham que realmente não tem utilidade absolutamente nenhuma e que não vem unificar a língua pelo contrário só tem vindo a criar divisão só tem vindo a criar confusão e isso não serve para ninguém e depois as pessoas que defendem o acordo muitas vêm com os argumentos tipo as línguas desenvolvem-se e evoluem e há uns séculos atrás também se escrevia farmácia com PH tal e qual como se escreve em inglês sim é verdade há uns anos atrás há uns séculos atrás farmácia era escrito com PH mas essa foi a evolução natural de língua hoje em dia e começou-se a ver que realmente o PH não faria sentido e foi realmente abolido o PH para se passar a utilizar o F em vez do PH e isso foi algo que foi aceito e que realmente veio de encontro à evolução que o português estava a ter em todos os países tanto que em todos os países é escrito farmácia pronto com F e é normal obviamente por exemplo no inglês isso não aconteceu ainda continua a ser pharmacy e com o PH quem sabe se um dia a língua inglesa mudará isso provavelmente nunca irão mudar mas na língua portuguesa isso aconteceu isto foi uma evolução natural aquilo que está a acontecer com o acordo ortográfico não é uma evolução natural é uma evolução uma desevolução imposta muito sinceramente isto é imposto é algo que está a ser imposto e que não tem nada a ver com a língua portuguesa não tem nada a ver com a cultura portuguesa e muito sinceramente está a ser danoso até para a língua foi por essa razão que eu decidi hoje falar sobre este assunto porque gostaria de criar uma certa consciencialização para o problema principalmente com as pessoas que não conhecem a língua portuguesa que não falam a língua portuguesa e as quais podem achar um pouco estranho por que razão existe tanta confusão em relação ao acordo ortográfico e por que razão nos sentimos tão zangados é a mesma palavra zangados eu certamente sinto-me zangada com 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 esta situação porque nos sentimos tão revoltados com o que se está a passar e porque estamos contra isto eu já recusei trabalho já já tive de recusar um contrato de trabalho devido ao acordo ortográfico por recusar a cumprir o acordo ortográfico desde a sua fundação ou melhor desde a imposição do acordo ortográfico a Updated Words sempre se opôs ao acordo ortográfico neste momento a equipa sou só eu portanto estou sozinha e gostaria de reafirmar que a Updated Words continuará firmamente a opor-se a este documento pois na minha opinião é um documento que vai contra a cultura portuguesa e de todos os países de expressão portuguesa e eu acho que quando mexemos com uma língua estamos a mexer com a cultura dos países que a falam e estamos a denegrir essa cultura estamos a matar a diversidade que possa haver dentro dessas línguas a diversidade que possa haver nesses países que é ao fim e ao cabo aquilo que dá aquilo que confere toda a riqueza que uma língua tem e que são e que é constituída em séculos e séculos e séculos de evolução e em séculos de história que cada um dos países vai adicionando à língua à sua variante ao seu pedacinho de língua porque ao fim e ao cabo o português não é só dos portugueses não é só dos brasileiros não é só dos angolanos não é só dos moçambicanos é de todos nós mas todos nós acrescentámos o nosso pedacinho os portugueses continuaram a acrescentar o seu pedacinho os brasileiros o seu pedacinho e por aí fora e todos nós acrescentámos um bocadinho à língua portuguesa e criámos esta língua diversa com todas estas variantes e com toda esta diversidade e esta beleza que ela tem matar isso unificar como os políticos portugueses gostam de dizer unificar a língua portuguesa é simplesmente matar séculos de história séculos de cultura que foi adicionada e que vem acrescentar algo muito positivo à língua e que se retirarmos essa diversidade e essa especificidade estamos muito sinceramente a matá-la e estamos muito sinceramente a torná-la em algo muito triste e estamos a andar para trás isto não é o evoluir do português isto é o regredir do português foi por essa razão que decidi hoje criar este vídeo eu espero que realmente tenha ajudado e que principalmente às pessoas que não falam uma língua a perceber a razão de tal revolta e porque é que estamos contra este acordo ortográfico se por acaso está aí desse lado ainda tem alguma questão gostava que explicasse alguma coisa que não percebeu ou que gostava que fosse explicado um pouco mais em promenor por favor deixe-me o seu comentário vamos começar uma conversa isto é muito importante que se fale neste assunto porque eu penso que é dos debates que se criam ideias e que se aprende e que se evolui se gosta do canal se gosta dos meus vídeos das nossas conversas semanais por favor subscreva e vamos continuar a nossa conversa muito obrigado desde já por estarem desse lado tenham uma ótima semana e fiquem bem até para a semana adeus